E sabemos que o corinthiano está acostumado a sempre ganhar, eles querem isso e a gente está como para fazer isso, só que a gente tem que ajustar algumas coisas e melhorar pontos onde temos que trabalhar mais para poder conseguir isso. E por falar em ajustes, o Corinthians deve ter mudanças na escalação para o jogo de domingo contra o Vitória em Salvador. E essas mudanças já começaram a aparecer no último treino da equipe aqui no CT. Guilherme e Giovanni Augusto ganharam nova chance no time titular, nos lugares de Rodriguinho e Romero, além da volta de Cássio, que não enfrentou o Grêmio no domingo por causa da morte da avó. Mudanças numa equipe que tenta voltar a vencer depois de quatro empates consecutivos. Um empate que só aumentou a pressão na estreia do Brasileirão e a necessidade de um bom resultado contra o Vitória em Salvador. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem que, como se diz, ganhar todos os jogos em casa e poder tirar alguns pontos fora. Mas agora a gente perdeu dois em casa, então a gente tem a obrigação de ir buscar os três pontos de lá e para isso a gente está trabalhando.